E aí, voltamos com mais Total War 3 Kingdoms, galera. Vamos encerrar por aqui o nosso turno, né? Eu só não passei o turno antes de começar, porque tem tretas que vão rolar, provavelmente de diplomacia, né? Vamos lá, vamos encerrar o turno. Liu Baker nos ajudar na nossa guerra contra os turbantes amarelos? Eu aceito. Puta merda. Olha só, mano. Reino de Wu nos oferece paz em nome do Rei Menghu. Eu não quero entrar em guerra com o Reino de Wu agora. Eles estão bem embaixo aqui. Eu vou aceitar. Eu não quero entrar em guerra com eles agora. Olha só. Beleza, fomos atacados pelos rebeldes. Vamos lutar, galera. Eu tenho uma unidade aqui que tá fraca. Essa daqui não vai poder lutar, esse espadachim. Vambora. É, simbora. Como aqui é um deserto... Como esse lugar é um deserto, eu não vou ficar utilizando nenhuma torre nem nada aqui. Os reforços não vão dar conta. Tem uns lanceiros camponeses, tem umas cavalarias fortes. A gente dá conta desses caras aqui fácil. Ah, quem estiver chegando no vídeo, tá? Por favor, galera, like, comentário. Aquele ritual de sempre. Vambora. Vamos lá. Vamos se aproximar. Será que esses caras não tem formação avançada? Joga prego aqui. Joga prego aqui no meio. Olha os preguinhos, galera. Dá pra ganhar duelo aqui, não dá? Vamos ver. GG. Por que esse cara declarou duelo contra mim se ele é... Se ele é extremamente fraco. Filho da mãe me derrubou do cavalo. Vai lá, Hansui. Cai na porrada. O cara já tá apanhando aqui. Eu acho que eu vou deixar os arqueiros soltos mesmo. Eu não vou ficar atacando ninguém. Duelo já vai acabar. Vamos pra cima da cavalaria dos caras. Vamos. Estão flanqueando a gente, cara. Vamos vir aqui pro lado. Vamos lá. Beleza. Acabou o duelo ali. Já já eles vão quebrar os nossos inimigos. Esses aqui vão continuar correndo. Cadê o cavalo, Hansui? Filho da mãe. Vou duelar com outro. Pronto. Vou duelar com mais um agora. Beleza. Beleza. Ganhamos aqui. Esse duelo aqui vai ser mais fácil do que o outro. A gente tá bufadaço por causa da vitória, né? Caramba, a batalha de cavalo tá rolando até agora aqui. Cavalaria tá caindo na porrada ali. Esses aqui vão fugir. flechada na porrada ali. Pronto. Já era aqui. Ataca aqui. Eu acho o deserto muito maneiro pra batalha, cara. Em Total War. Desertos são bem legais. E eu vou acabar fugindo com esses caras aqui. Com esse general aqui. Derrotamos mais um general. Acabou. Eu acho. A gente acabou tendo que fugir aqui pra não dar merda. Ah, mas ele voltou. Beleza. Eu vou matar aquele capitão de arqueiros pros caras fugirem. Olha isso, cara. Eu vou ter que mirar na cavalaria dos caras. Porque o maluco não quer ir embora. Se os capitães não forem embora, não vai acabar a batalha. Os cavalos estão na eterna dogfight ali. Os saqueadores lutam bem, mano. Que isso? Ninguém vai embora. Pronto. Atropela todo mundo aqui. Aí pronto. Fugiu. Mata tudo. A cavalaria deles não foge. Esse cara não quebra, não. Vem pra cima. Mete flechada aqui pra ajudar. Uma hora eles vão fugir. Cara, o capitão não vai... Aí, pronto. O capitão debandou. Boa. Vai debandar geral agora. Se o capitão debandou, vai todo mundo embora. Eu vou continuar caçando as unidades aqui. Continuar matando eles. Vem pra cá. Acho que eu vou só acelerar agora. A areia atrapalha o cavalo, tá, galera? É muito ruim. As unidades sofrem penalidade durante a areia. Horrível. Durante batalha na areia, né? Durante a areia. Continuar atirando aqui, mano. Aê, vão debandar. Cara, não acredito. Boa. Ótimo. Ótimo. Os dois generais morreram. Vamos pegar a reposição. Meu Deus do céu. Tá bom. O reino de Wu vassalou o Menghu. Por isso que o Menghu, ele parou a guerra com a gente. Eu respeito isso. Se o rei dos ogros... O rei dos ogros. Se o rei dos ogros decidiu ser vassalado, eu respeito. Eu vou reconvocar você. Eu vou reconvocar todo mundo aqui pra lutar lá em cima contra o reino de Song. Ou o meu reino é o reino de Song. Reino de Shun é o meu. Que é o reino do oeste, né? Tá. Então eu vou reconvocar todos vocês. Cala a boca, mulher. Vocês vão lutar lá em cima. Vocês vão lutar lá em cima contra o Yuan Shao, que eu vou destruir. E talvez contra os vassalos dele, mano. Uma hora os vassalos dele vão dar trabalho pra mim. Olha isso aqui, cara. Saqueadores. Caralho! Como que eu mantenho um exército ou uma província existindo com essa quantidade de saqueadores aqui, cara? Olha isso aqui. Como é que eu me defendo disso aqui? Olha lá, derrota incontestável. Vai te fuder! Continua fazendo teu cerco aí, babaca. Eu vou ter que fazer guarnições aqui, mano. Eu devia ter investido nisso. Desde cedo. Eu acho que minha... Eu não vou mais conseguir tacar os turbantes do jeito que eu queria. Vamos vir pra cá. Eu vou ter que vir pra cá pra água e... Depois vir até aqui em Wu... Em Wu Wei... É... Proteger o meu lugar aqui. Ah, que droga. Vamos tomar aqui o lugar que a gente batalhou. Proteger o meu lugar. Proteger o meu lugar. Tchau! É meu. É meu. Eu vou espoliar e ocupar porque você foi arrogante comigo. Me desafiou. Agora vai te tomar na bunda. Acho que tá bom. Eu tô com muito dinheiro por turno. Agora que eu debandei. Debandei não, né? Desfiz os exércitos que eu tava. Vamos lá. Eu tô aqui. Vou recuperar a fazenda pra mim. Na real não, né? Eu tenho que fazer uma mega batalha ali. Vamos lá. Esses caras cercando a gente aqui. Vamos fazer uma mega batalha ali. E vamos arregaçar com todo mundo. Ah, correu, né, boiola? Esse aqui não tem como correr. Derrota incontestável. Se fudeu. Esse aqui não tem como correr. Me dá esse cavalo. Eu posso liberar ele? Ele é amigo do Yan Bai Hu. Não, eu vou matar. Morre. Bandido a gente não pode ter pena. Tem que matar esse bandido, galera. Se a gente deixar o bandido vivo, fodeu. Esse cara que fugiu. Combate. E a rota incontestável de novo. Vocês não esperavam por isso, né, desgraçado? Vai embora. Vão embora. Agora, com esse exército aqui, eu vou me... Meu amigo, tem dois... Olha isso aqui, cara. Como que o reino de som... Eles vão tomar minha fazendinha. Minha fazendinha. Eu vou perder minha fazendinha, mamãe. Mamãe, mamãe. Você pega o cavalo aqui pra você. Pronto. Cara, eu vou perder minha fazendinha ali. Desgraçados, né? Sanren. O Luyao correu pra cá. Eu posso atacar a capital do... Do cara aqui, do Wang Lang. E eu acho que ele vai fazer paz comigo. Tenho quase cereja. Será que consigo fazer paz com o Wang Lang e a vassalo? Deixa eu ver aqui um negócio. Ó. Além de Bian, tem vários vassalos, não tem? Wanzu, Liu Yao. O Liu Yao é impossível de derrotar. Olha onde ele tá. Filho de uma égua. Ahn... Vai ser difícil, mano. Pacto de não agressão com a Dong Pei Shan. Eu vou fazer. Porque eu não quero que ela me ataque, não. Se eu conseguir um pacto de não agressão com essa mulher aqui no meio... Eu não me prejudico tanto assim caso essa maluca invente de me bater. Eu tava vindo pra cima do exército do cara aqui quando esse maluco aqui apareceu, né? Olha isso, cara. É sempre umas... É sempre umas unidades bem quebradas assim. Esse exército maior aqui eu não vou conseguir derrotar sem fazer emboscada, não. E também não vou conseguir passar por aqui. Vai levar um, dois turnos aqui. Não, desgraça. Andei. Tá, vamos fazer o seguinte. É... Emboscada. Se vocês passarem por aqui, vocês estão fodidos. Eu acho que eles não vão passar. O jogo, ele tem essas, né? O cara é covarde, não passa. O Anlang tá bem ali. Eu acho que eu consigo vir pra cá. Vamos ficar aqui no próximo turno. A gente toma essa região aqui e unifica essa mina de sal aqui. Vai ser nossa. O problema é se tiver um exército por aqui, né? Esperando a gente. Um exército de cobardes. Que eu acho que não vai ter. Fuling. Fuling faz fronteira com os caras aqui dos bárbaros, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar a alíquota. Diminuir. Pra gente não falir. Pronto. A ordem pública agora melhorou. Vamos... É. Acho que agora... Menos 5. Menos 4. Menos 21. Vamos... Vamos diminuir bastante. Porque a gente tem grana pra dar upgrade nas coisas. Eu posso entrar em guerra. Posso acabar entrando em guerra com o desgraçado do... Do Gongzu Zhang que tá aqui em cima. É uma possibilidade, né? Ai, mas o que eu faço agora, mano? Essa passagem de Gu... Quer dizer, de Gu vai proteger a gente. Se alguém vier pra cima. Vamos dar upgrade em coisas como... Forja militar. Agora eu tô confuso por conta da... Dos territórios que eu tô perdendo aqui, né? Aqui acho que eu posso dar upgrade em... Imposto, sem problema. Aqui em Fuling eu deveria dar upgrade na capital. Mas aqui eu já tenho uma guarnição bem poderosa, né? Não precisa dar upgrade aqui. Aqui em cima eu tenho que dar upgrade. Senão os saqueadores vêm aqui e botam no rabo da gente. Aqui em cima tem que ter upgrade. Não tem como não ter aqui em cima. E acabou a grana, né? Tem uns lugares aqui que são mais pobres. Vamos dar upgrade aqui. Acho que acabou a grana. O resto eu vou ter que esperar. Tipo, aqui vai ser dos caras. Não tem o que fazer. Sob cerco. Não adianta. Vamos passar o turno. Deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa aqui com aspirações. Não, tá tudo no cooldown. Vamos lá. Ah, perdi minha cidadezinha. Droga. Será que eu tenho como lutar? Olha, galera. Só tem lanceiro. Será que vale a pena uma batalha pra exauri-los de forças? Enfraquecer o inimigo? Talvez eu batalhe esta batalha sozinho. E eu não grave ela, beleza? Eu vou batalhar ela. Só pra diminuir o número de soldados que eles têm. Vambora. Bom, galera. Eu lutei a batalha. Eu matei o máximo que eu pude. Quase levei dois generais dele. Mas foi só o que deu pra fazer. Perdemos, Shen. Maldita estratégia dos caras de atacar a gente tudo ao mesmo tempo, né? Ah, aqui a gente tá safe, mas eu vou ter que defender minha cidade. Ué? Largaram de fazer o cerco aqui? Os caras largaram o cerco. Foram embora. Ok. Ahn... Tá bom. Tá bom. Ok. Os caras largaram a gente. Peraí, eu coloquei... Não. Tira essa tarefa aqui. Ahn... Já que o cara largou o cerco, eu vou subir pra cá. Eu vou subir pra cá e eu vou acabar com eles se eles atacarem a cidade. Ou eu... Ou eles vão acabar comigo. Tem essa possibilidade também. Meu exército tá todo fodido, né? A campanha contra os turbantes amarelos não pode parar, mano. A grana tá curta nesse turno. A gente ganhou tipo nada. Então já vamos aumentar um pouco a alíquota. Vamos fazer o seguinte. A gente tem que recuperar a cidade. Ah, meu Deus. Peraí, vamos lá. Eu tenho arma de cerco aqui. Vamos recuperar a cidade em um turno. Derrota acirrada? Não. A gente mantém aqui a... Eu não quero destruir a minha cidade. Ahn... Eu vou fazer... Eu vou deixar eles... Morrendo de fome. Ou não vale a pena? Talvez o exército dali venha nos atacar, né? Que droga, cara. Eu vou tomar a fazenda de volta aqui. É meu. Ocupa, meu. Acabou. Por enquanto tá safe. Aqui é revolta de turbante amarelo. Os caras não vão encher o nosso saco, não. Ahn... O Anlang tá aqui. Liu Yao tá ali em cima. A bandida do Kong Rong não sabia. É meu. Já era a mina de sal do cara é minha agora. Agora eu tenho uma mina de sal. Olha só. Eu vou equipar um arco... Na... Sunren. Aí. E uma espada melhor nela. Aqui embaixo, a Lady Biann tá sendo sufocada. Se o Kong Rong atacar ela, ele toma o que é dela. Acho que ele vai atacar ela. É meio... É provável. Talvez, né? Talvez não. Vamos pegar alistamento aqui. A gente vai fazer um segundo exército aqui. Um terceiro no cara. Terceiro não. Quantos exércitos eu tenho? A gente vai fazer um sétimo exército. Eu vou passar o turno, mas eu tô com receio desse cara aqui me atacar. Essa fazenda vai ser deles. Não tenho o que fazer esse rancho aqui. E... Não tem nem como defender e tentar matar um montão que nem eu fiz da última vez. Vamos só passar. Ahn... Nos atacaram no campo de batalha, é? Ótimo. So be it. Vambora. Simbora, galera. Arrumei aqui os carinhas aqui. Vamos... Vamos pra cima deles. Com o nosso exército e manter as catapultas aqui. Os trabucos. Ahn... Eles vão tentar se converger aqui no meio, que é a coisa certa. A gente pode converger aqui nessa direção. Pronto. Eu não vou usar bola de fogo neles. Não vale a pena. Munição... Munição comum é mil vezes melhor. Simbora. O... O... Shang-Chi tem que tomar cuidado pra não morrer, coitado. Agora os demais, porrada. O nosso general vai ter que lutar. Duelo. E vai ter que comer o rabo de pelo menos a comandante deles, pra diminuir a moral. Vamos lá, vamos acelerar. Dá aquela acelerada básica. Vai tomar cada pedrada, mano, esses caras. Venham para cima, covardes. Ahn... Essa cavalaria vai vir pra qual lado, hein? Acho que eles vão vir pra cá. Ou talvez eles ignorem a gente pra atacar as armas de seco. Vamos duelar. Não quer duelar, não quer duelar. Fora de alcance. Matei. Acabou. Ahn... Meus lanceiros vão cercar aqui. E aqui? Eu não queria cercar com os lanceiros e tudo mais, mas... É melhor cercar os arqueiros e proteger eles do que... Deixar esses gaps aqui no caminho, né? Shield wall. Prego. 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 Nossa pedrada. Vamos proteger as armas de seco. Mesmo a gente tomando umas pedradas no processo. Vamos tirar um fire at will delas, porque vai dar merda ali. Sai daí, maluco. Pega o teu cavalo. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso duelar com alguém. Pega o cavalo de volta. Duela aqui. Duela com o cara aqui, senão vai acabar morrendo pras unidades ali. Ele vai acabar sendo executado pelos inimigos ali. Aham, pedrada. Aham, pedrada. Manda ali. Para eles terá seu poder. Vamos? Poderém? Poder. 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 Todos os inimigos aqui. Poder. 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 Vamos mirar a pedrada aqui onde estão os cavalos Porque mesmo que a gente acerte os nossos O dano neles é maior Pronto, sabedoria do rio Dá aquele debuff gostoso nos inimigos Ae, venci mais um duelinho As pedradas estão caindo aqui, doido Pronto, acaba com esses caras aqui Ahn, mirar a pedrada acho que aqui agora é uma boa Ou ir pra cima dos arqueiros Que ir pra cima dos arqueiros Vamos usar os lanceiros pra ir pra cima dos cavalos Talvez dê certo O pessoal ficou sem munição Cadê eu tô no cavalo? Pega de volta o cavalo, doido Cadê meu cavalo, cara? Eu terminei o duelo, mas não peguei o cavalo Eu acho que eu não tenho mais um cavalo Meu cavalo sumiu Isso aconteceu várias vezes comigo, cara Passa o duelo, o cavalo do cara some Dano em área Pronto, toma porrada Beleza Beleza Corta essa mulher Peguei o cavalo, mano Não peguei o cavalo Ahn, jogo, filha da puta Eu só queria meu cavalinho de volta Mãe 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 Eu vou atrás dessa mulher aqui Até matar essa mulher aqui Vamos lá GG, ganhamos Foi uma boa batalha Eu vou sentir falta da trilha sonora de Total War Three Kingdoms Eu vou sentir falta dos personagens falando chinês Quando lançar outro Total War e eu trouxer pro canal Se eu tiver um PC pra trazer Mas, porra, vou sentir falta, galera Mata, cai, derruba logo Derruba essa mulher Derruba essa mulher I don't wanna face this mulher again Ah, não derrubou Droga Aê, ganhemos Eu não vou matar essa mulher Ela lutou bem Vou libertar Mas eu vou invadir esse lugar Perdi mais uma fazenda Eu odeio isso, cara Lady Bianca é paz Oh, tadinha Mas será que eu não deveria aceitar, galera? O Liu Bei não vai gostar Eu vou rejeitar Maldito Ah, pega pra você Vai, desgraçada Os saqueadores estão enchendo nosso saco, né? Beleza Eu tô começando, galera Eu tô começando, galera A sentir ódio desses saqueadores Eles tão pilhando Olha o que eles tão fazendo Eles tão pilhando Eu vou matar todo mundo Vitória pírrica Foda-se Pronto Pronto Acabou Os caras tão pilhando nossas terras, mano Vá te fuder Vou Pegar Pronto Destruímos os saqueadores Acabou Que isso, cara Que chato Toda hora A gente avança um pouquinho Vem saqueador Eu vou lá pra cima Eu vou ter que Ah, meu Deus do céu Eu não tenho muito o que fazer Cadê meu exército que a gente lutou aqui? Eu vou tomar de volta a Shen pra mim Minha capital É minha Eu vou precisar de grana Pra gente conseguir fazer um exército mais forte Pronto Recuperamos Shen Conserta 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 Tá ótimo Não precisa Vamos fazer estrutura militar Pra não ser invadido pelo outro canto É o seguinte, galera É... No próximo vídeo Eu vou tá poupando uns exércitos aqui, né Tuc, tuc Pra gente poder atacar o inimigo Não aqui, exatamente Eu vou tá fazendo exércitos por essas regiões aqui Pra gente tá destruindo nossos inimigos, cara É o jeito E eu vou tá destruindo esse maldito Wang Leng também Com a Sun Ren aqui Beleza? Obrigado por terem assistido Fui!